O que uma pessoa com a vida financeira travada pode fazer para destravar? Bom, o dinheiro tem sido um problema. Na maioria das pessoas que eu atendo, que chegam a mim, elas falam, pastor, estou com as finanças travadas. E aí eu vou falar até algo aqui que eu falo nas mentorias. Faz uma autoanálise. O que pode estar travando? O que pode estar embarreirando? Então, a primeira pergunta que eu faço. Você devolve o que é do Senhor? Você devolve o seu dízimo? Então, 80%, 90% das pessoas falam que não. Eu falo assim, então, está aí a legalidade. Não é que dízimo... Ai, pastora, se eu não dizimar, eu estou em pecado? Não, não é isso. Você pode não dizimar. Se você tem aliança com Jesus, você vai para o céu. Porque tem pastor que fala, tem uma igreja muito conhecida que o pastor fala que quem não dizima vai para o inferno. E não é verdade. Só que é uma legalidade. Então, você fica ali suscetível a ataques, doença, enfermidade. Aí tem que gastar com remédio, é uma geladeira que queima. Então, a pessoa que está com a finança travada, ela vai fazer uma autoanálise. Se ela está dizimando. Não, pastora, eu estou dizimando. Está tudo certinho. Eu devolvo. Eu tenho princípios. Eu devolvo o que é do Senhor. Eu cumpro o princípio bíblico. E aí a segunda pergunta que eu faço. Você está envolvida em algo ilícito? Que foi até a situação do gato que eu falei. De repente, você rouba de alguma forma. De repente, você está envolvida em alguma prática. Pirataria. Coisas que Deus não aprova. Então, essa pessoa vai fazer ali uma autoanálise. Ela está fazendo algo de errado. Porque, às vezes, a pessoa está dizimando, mas ela está numa prática ilícita. Numa prática que Deus abomina. Tem cristão aí que está viciado no jogo do tigrinho. Então, isso aí dá uma legalidade para os demônios do vício. Então, aí a gente vai mapeando e fazendo perguntas para a pessoa. Você está em alguma prática ilícita. Por exemplo, você está endividado e você não paga o que você deve. Então, você vai fazendo ali as perguntas para a pessoa. Às vezes, a pessoa deve e se recusa a pagar. E ela fica esperando por um milagre. Ou ela fica esperando que aqui no Brasil tem a dívida que caduca. Fica esperando. A pessoa deve. Ah, não. Vou esperar dar cinco anos e não vou pagar. Isso é justo. Deus é um Deus de justiça. Então, se você comprou, você deve pagar. Então, é isso que a pessoa deve fazer. E ela deve manifestar comportamentos abundantes. Como assim? Às vezes, a pessoa dizima, ela faz tudo certinho. Mas é aquela pessoa escassa, avarenta, com apego ao dinheiro. Uma pessoa que tem um extremo apego à... Aquela pessoa que fica contando moedas, que faz questão de tudo. De repente, ela sai ali com alguém e ela vai dar uma carona. Ela faz questão de cobrar a gasolina da pessoa. Então, tem pessoas que manifestam a frequência da miséria na vida delas. Aí, o dízimo não adianta muito. É. Tem que cumprir esse princípio. Mas aí, a gente vai fazer uma autoanálise e ver se tem outras coisas erradas na vida da pessoa. Vamos polemizar de novo. O podcast é mil, né, produção? Posso falar, né? Pode falar, rapaz. Vamos pensar assim. Vamos conversar aqui. Vamos pensar no sentido assim. Na ótica de quem não serve a Cristo. E tem muitas pessoas que não servem a Deus. E são ricos. Excelente pergunta. Tem muito dinheiro e não dizima. E vive muito bem. Eu tenho uma explicação para isso. E aí? Como que a gente vai... Como nós, cristãos, vamos falar, né? As pessoas entram nas redes sociais e falam assim. Ah, esse negócio de dízimo não existe. O pastor está roubando dinheiro. Esses crentes são tudo bobo, né? Vamos imaginar que esses crentes, essas pessoas que não são crentes, têm muito dinheiro e pensam isso. E aí? Como que explica isso? É. A primeira chave, né? A primeira... O primeiro entendimento, né? Que eu vou abordar diante desse assunto é o seguinte. A pessoa, ela pode até ser abençoada. Mas aí ela perde o que é de mais precioso. Que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua salvação. Só que, o que eu tenho visto na minha jornada? Eu vejo muitas pessoas que elas não têm aliança com Jesus, mas elas cumprem princípios bíblicos. Então, o Espírito Santo me trouxe esse entendimento. A pessoa, ela não tem aliança com Jesus, mas ela cumpre um princípio que está na Bíblia. Então, automaticamente, ela é abençoada. Ela tem acesso às bênçãos de Deus, porque ela está cumprindo princípios de Deus. Então, eu vejo muitas pessoas que elas têm muito dinheiro. Vai um cara que ele é muito rico, ele é dono de uma grande empresa. Aí você vai ver, o cara acorda cedo, ele trabalha, ele é fiel à esposa, ele honra pai e mãe. Ele é uma pessoa que ele acaba... Ele dá esmola, ele cumpre os princípios, ele é caridoso. Eu conheço pessoas que eles têm muito dinheiro, eles não têm aliança com Jesus, mas eles devolvem 10%, eles abençoam obras missionárias. Então, automaticamente, até quem não tem aliança com Jesus, mas ele cumpre honra bíblica. Então, automaticamente, as bênçãos do Senhor estão condicionadas à vida dessa pessoa, ainda que ela não tenha aliança com Jesus. Só que, veja bem, no grande dia, ela vai sofrer um grande prejuízo se ela não tiver aliança com Jesus. Ela pode viver a melhor vida aqui na Terra. Mas, no grande dia, se ela não confessar o nosso Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, ele vai para o lago de enxofre e vai passar a eternidade lá. O dinheiro não vai salvar ela, não. Mas eu tenho visto isso muito na minha jornada. Pessoas que são super abençoadas porque elas cumprem princípios bíblicos. Elas honram pai e mãe. Não tem o que falar da pessoa. Então, às vezes, uma pessoa que está no mundo, ela cumpre mais princípios bíblicos do que o próprio cristão. Teve uma época na minha vida, Rafael, que eu vendia... Eu sempre fui empreendedora. E eu vendia roupas, roupas evangélicas. E aí, as que me davam calote eram as evangélicas, eram as da igreja. As que mais me dava trabalho para pagar eram as que se diziam cristãs. E as que eu vendia também para as pessoas do mundo. Elas gostavam, eram as roupas estilosas. Elas pagavam direitinho. Chegava lá o dia. Está aqui, Pamela. Fazia o pix. Eu não precisava nem cobrar. Aí, teve uma que foi a mais para mim. Foi por isso que eu parei de vender. Porque eu estava já perdendo a minha bênção. Ela ficou com raiva de eu cobrar. Ela estava me devendo. E ela foi grossa comigo. E aí, ela começou a me xingar. Porque eu estava cobrando que ela comprou roupa afiada comigo. E ela não pagava. Então, infelizmente... A gente vê isso na nossa jornada como cristãos. Que os filhos das trevas, eles andam em mais retidão do que os filhos de Deus. Você pode ver que eles se preocupam muito com a imagem, com o nome deles. É mais o cristão que... Eu não quero generalizar. Mas tem alguns crentes que eles envergonham o evangelho. Bom, eu fico pensando que existem... Você não vê nenhum bilionário, milionário, crente, né? É muito difícil. Nós deveríamos ser o povo mais rico da Terra. Exatamente. Mais ricos, maiores bilionários, milionários. Deveriam ser nós, crentes, né? Exatamente. E temos servido ao rei que é dono do ouro da prata. Esses dias eu estava vendo algo muito interessante, né? Será uma pergunta falando sobre a tradição judaica, né? Procura um judeu pobre. Não tem. Não tem judeu pobre. Não existe. Cumprem princípios bíblicos, né? Cumprem todos os princípios bíblicos. Os judeus, eles se movem dentro do calendário de Deus. O judeu faz Yom Kippur, né? Que é o jejum de Levítico. Sim, sim. Então, os judeus, eles se movem.